Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô trazendo um mini vlog da minha rotina de domingo. Nem todos os dias eu não faço as mesmas coisas todos os dias, ou às vezes os dias seguidos eu faço as mesmas coisas. Hoje eu tô indo pra academia. Sim, é domingo e eu estou indo pra academia. Precisa, né, pegar uma rotina. Tava chovendo, eu aproveitei que a academia tá abrindo agora de domingo. Fiquei feliz até e tô indo, porque ultimamente eu ando sentindo muitas dores nas pernas, pessoal. Isso devido ao excesso de peso, né? Então é sempre bom a gente fazer alguma atividade física e regular também na alimentação. Confesso pra vocês que a alimentação não tá sendo das melhores, mas eu estou tentando. O importante é tentar. E não se desesperar no primeiro... o que se der ruim, né? Não se desesperar quando você passa a não se alimentar tão bem. Na volta tava chovendo, eu aproveitei e passei no mercado. Quase todos os dias eu passo no mercado, gente, pra ver as promoções. Aí eu comprei algumas coisinhas. Chegando em casa eu mostro mais pra vocês, cada um, quanto que foi. Como eu tava com sede, eu não levei água, eu comprei uma garrafinha de água também. Aí eu comprei uma uva. Tava acho que R$6,99. Não tava tão barata, mas eu tava com vontade, fazia tempo que eu não comia. Comprei também um leite, esse leite também. Não lembro o preço agora. Mas não tava tão caro não, comparado que tá sempre o mesmo preço agora, né? Comprei essa boneca pra sobrinha do... pra... sobrinha não, pra irmã do meu sobrinho. Eu achei super bonita e tava barato. Tava R$5,00. Nunca comprei boneca na minha vida, gente, eu acho. Primeira vez. Palmito. Comprei um palmito. Esse palmito eu tô comprando porque eu tô colecionando esses copos pra mim poder colocar os meus temperos. Todos de vidro, né? Tem alguns, mas é no vídeo de plástico. Comprei esse iogurte. Dessa marca. Comprei esse creme Scala Manga pra dar uma hidratação no meu cabelo. Mas eu vi que ele é dois em um, né? Pentear e condicionador. Eu vou ver se é bom. Se é bom mesmo no cabelo. Bom, é isso, gente. Foi meu mini vlog de hoje. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijo e abraços. Beijo e abraços.